Um homem sem medo da verdade Já tão falando que tem político envolvido Jornalismo investigativo O policial acaba de encontrar uma das armas Olha eles arregendo, olha o terror, olha Crimes que chocam São uma coisa barra Imagens inacreditáveis A notícia que mexe com você Matou, eu matou meu filho, aquele miserável De segunda a sexta, meio-dia Acabou essa borraria